Este capítulo conta o final da história de Jefté e prepara o enredo para o aparecimento de um novo e emblemático juiz. Depois que Jefté derrotou os Amonitas, houve uma briga entre ele e os filhos da tribo de Efraim, tornando-se tal disputa, tão grande a disputa, e o desacordo que uma guerra irrompeu, atingindo níveis trágicos. Os 42 mil de Efraim perderam a vida, e tudo isso por causa do orgulho enraizado no coração de Jefté e seus companheiros, e no coração dos Efraimitas. Tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse um espírito de harmonia e paz no coração dessas pessoas. Se o temperamento e o caráter de cada um fossem maduros. Corremos o risco de acreditar que uma boa ação é a justificativa perfeita para nossas falhas e fraquezas de caráter. Como é fácil para nós também esquecermos de cultivar em nós mesmos um comportamento que reflita o caráter de Jesus Cristo. O relato nos diz que Jefté morre alguns anos depois, e inicia-se um período incerto, em que várias pessoas desempenharam o papel de juízes. Ipsã, Elom e Abdon, sem destaque ou sem glória, e passaram despercebidas na narrativa bíblica. Muitas vezes a falta de eventos surpreendentes se deve à vida tranquila e obediente, que se seguiu ao período da aprovação de Jefté. O povo de Israel passou por tantas aflições e tribulações, que agora desfruta de um estágio de paz, de um momento de paz, talvez refletindo sobre o que aconteceu e tendo arrependimento sincero. Essa aparente paz não durou muito. Pouco tempo depois, os israelitas voltaram a fazer o mal aos olhos de Deus. No entanto, amigos, a lição que esses textos posteriores nos ensinam é bastante significativa. Muitas vezes a bênção que precisamos de Deus não é uma ação sobrenatural ou poder impressionante, mas sim um momento de calma e tranquilidade. Deus conhece a necessidade do ser humano e sabe que, como no passado, o ser humano anseia encontrar paz e sossego. E, em sua infinita sabedoria, o Senhor nos poupa das turbulentas preocupações e dificuldades da vida e nos dá um belo momento de paz, com o qual podemos continuar nosso caminho espiritual com força renovada. Peça a Deus para lhe dar o que você tanto precisa, seja um momento de paz ou de tranquilidade ou seja um evento sobrenatural. Bem, Deus sabe muito melhor do que você, o que você precisa. Ele sabe a bênção que você tanto necessita. Fale a Ele e espere a ação dEle em sua vida. Tenha um ótimo dia. Fala ação dEle em sua vida. Fale a Ele e espere a sua vida. Fale a Ele e espere a sua vida. Tchau, tchau.